Bom, continuando a série de vídeos conhecendo uma mesa de som, hoje eu vou falar sobre os equalizadores, tá? O equalizador da mesa de som. Mas antes de eu falar do equalizador da mesa de som, eu tenho que explicar uma coisa pra vocês. As mesas de som de entrada possuem equalização simples, como vocês estão vendo na minha mesa de som. Grave, médio e agudo. Tem mesas de som mais sofisticadas, né? Mesas de som, aquelas consideradas tops, né? Que tem equalizadores paramétricos, tá? Equalizador paramétrico é um equalizador que você tem mais precisão na equalização, tá? Equalizador paramétrico significa que é o seguinte, você tem os graves médios e agudos, mas também tem como você trabalhar as frequências de graves, médios e agudos. Os equalizadores paramétricos, tá? Essas mesas mais de entrada, né? As mesas mais simples, elas possuem equalização simples. Esse tipo de equalização que está nessa mesa, é o mesmo tipo de equalização que você tem equipamentos de áudio, equipamentos de som caseiros, equipamentos de som de carro, né? Grave, médio e agudo. Por quê? Porque as mesas, essas mesas são mais simples, então as empresas não gastam tanta grana para fazer um equalizador que seja mais eficiente. Não que esse não seja eficiente, mas é um equalizador mais simples, tá? Então, começando aqui, todos os canais da mesa, todos os canais, eles possuem a equalização. No caso da minha mesa, é uma equalização simples. Então, graves, médios e agudos. Nos graves, as empresas que fabricam mesas de som, elas têm os próprios parâmetros, né? Os engenheiros eletrônicos determinam os parâmetros nos quais essas frequências, você vai trabalhar as frequências que eles vão estabelecer na mesa. No caso da minha mesa, nos graves, é a partir, né? De 80 hertz, né? No médio, no médio, é 2,5k, né? Que eles falam, 2.500 kHz, tá? Então, grave é 80 hertz, o médio é 2.500 kHz, ou seja, 2,5k. E no agudo, aqui na minha mesa, são 12 kHz, ou seja, 12k, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mexer no grave, 80 hertz, você vai poder acentuar, como eu estou acentuando agora o grave aqui da minha mesa, eu estou acentuando, tá? Então, você só pode acentuar ou diminuir os graves, tá? Eu vou agora diminuir o grave, então, eu estou diminuindo o grave, mas esse grave é na faixa de 80 hertz, tá? Você pode atenuar, como eu atenuei aqui, ou pode acentuar, como eu estou fazendo, tá? E no meio, quando você deixa o botão no meio, não atua, tá? Desliga, praticamente desliga. Se você deixar no meio aqui o grave, ele fica flat, né? A terminologia que a gente usa no som, quando você deixa no meio, ele está flat, ele não está atuando. Ele só atua se você acentuar o grave, como eu estou fazendo agora, ou você diminuir o grave também, tá bom? Então, acentuar, e ele no meio, ele não funciona, ele no meio, ele fica flat, né? O grave não funciona. A mesma coisa aqui para os médios, tá? Você acentua os médios, como eu estou fazendo agora, na faixa de 2,5K, e diminui também, tá? o médio na faixa de 2,5K. Então, esses equalizadores, eles funcionam dessa forma. Ou você atenua, ou seja, diminui o grave, o médio e o agudo. Ou você acentua, como eu estou acentuando o grave agora, né? Sempre na mesma faixa. Na faixa de 80 Hz para o grave, 2,5K para, os médios, e 12K para os agudos. Repetindo, não é toda mesa que tem esse sistema de 12, 2,5K, 80, tá? Tem outras empresas que fabricam mesas que eles possuem uma outra, uma outra frequência, eles trabalham com outra frequência. A maioria das mesas funciona nessa frequência aqui, de 80, 2,5K e 12K, tá? Mas tem empresas que, no grave coloca 100, no médio coloca 1,5K, no agudo coloca 15, tá? Isso vai de marca para marca. Mas na maioria das vezes, as mesas funcionam nessa faixa, de 80, 2,5K e 12, tá? Isso é a equalização simples, tá? Então, você precisa, antes de começar a fazer gravações ou mesmo shows ao vivo, tomar cuidado com esses equalizadores, porque você vai investir em uma faixa pré-estabelecida pela fábrica da mesa, tá? Não é uma equalização paramétrica. Se fosse um equalizador paramétrico aqui, seria muito melhor, porque o paramétrico você pode equalizar a frequência que você escolhe. É você que escolhe a frequência que você quer trabalhar, tanto no grave, tanto no médio, como no agudo. Mas as mesas mais simples, as nossas mesas de entrada, possuem essa equalização simples, tá? Então, é grave, médio e agudo. Então, na hora que você for trabalhar com a mesa ou fazer gravação com a mesa, tome cuidado, tá? E não extrapolar o sistema de equalização, porque se você mexer, se você acentuar o grave, você vai estar acentuando o grave aqui na faixa de 80 Hz, tá? Então, toma muito cuidado, porque senão a sua gravação pode ficar comprometida. A gente fala que a gravação vai ficar suja, né? Porque você está mexendo em uma faixa pré-estabelecida da fábrica. Então, tenha cuidado na hora de você usar esses equalizadores. Use com moderação, use os seus ouvidos, né? O seu ouvido vai ser o seu principal parâmetro, tá? Para você saber que você está fazendo uma gravação, ou você está trabalhando ao vivo com uma equalização que você acha adequada para o ambiente que você está trabalhando, tá bom? Então, é muito importante você tomar cuidado na hora de equalizar. Eu sempre aconselho, se você for fazer algum trabalho no seu computador, deixa tudo flat. Grave, médio e agudo. Grava tudo flat. Voz, instrumento. Porque você vai ter na gravação lá no computador a chance depois no seu software de gravação fazer as equalizações melhores, né? Melhores porque nos softwares de gravação você tem a possibilidade de mexer em outras frequências, né? Então, se você for gravar alguma coisa no computador, grava na sua mesa tudo flat. Sem equalização nenhuma. Depois, equalize no seu software de gravação. Agora, você está trabalhando com a mesa ao vivo não tem como fazer uma gravação e uma equalização melhor? Então, tome cuidado. Não extrapole a equalização da sua mesa. Trabalhe com o seu ouvido para que você possa identificar o tipo de gravação melhor para cada tipo de ambiente. E nos próximos vídeos eu vou falar sobre as entradas, saídas auxiliares da mesa. faire o 365 dias. Então, meu Deus vamos fazer as contas que você possa ver